E o motociclista ficou ferido depois de bater em um carro na cidade de Patos de Minas. A ação foi flagrada por câmeras de segurança, como a gente tá vendo aí, ó. Acertou em cheio, né, no meio do veículo. A gente até precisou borrar a imagem, porque é uma cena muito forte, muito, muito chocante. O David Carneiro tem as informações. Olha o estado em que ficou o carro. David, conta pra gente o estado de saúde desse motociclista, por favor. Nós temos... Pois é, viu, Meire, esse acidente que aconteceu ontem em Patos de Minas, no cruzamento de duas ruas, na rua Prefeito Camundinho com a rua Prefeito Ouro Preto, perdão. Prefeito Camundinho com a rua Ouro Preto, no bairro Lagoa Grande. A gente consegue ver nas imagens das câmeras de segurança. Quando o carro chega no cruzamento, essa moto vem em alta velocidade, bate com muita força na lateral esquerda do carro, do lado do motorista. O motociclista cai, ele voa, né, sobre o carro, cai e o carro perde o controle. O motorista não consegue manter o controle do carro e sai dançando na rua e para metros de distância desse acidente. Uma outra moto quase se envolve nesse acidente também. É o motociclista dessa segunda moto que ajuda esse motociclista que acabou se envolvendo nesse acidente. Os dois, tanto o motociclista quanto o motorista do carro, foram encaminhados para o Hospital Regional Antônio Dias e outro para a Santa Casa de Patos de Minas. Ainda nós não temos as informações qual é o estado de saúde desses dois motoristas, qual está errado, se é o motociclista ou o motorista do carro, e o porquê que esse motociclista estava em alta velocidade. Claro que a gente está apurando, a nossa equipe está apurando com as autoridades de Patos de Minas e qualquer nova atualização a gente conta aqui na nossa programação. Meire. Obrigada, David, pelas informações.